Oi gente, mais um tour aqui no Carrefour pra vocês! E hoje é chifrano elétrico de 44 litros, que era R$ 439,00 por R$ 319,90 pessoal Mais de R$ 100,00 de desconto E o sugar R$ 559,90 de 50 litros Vou mostrar nesse vídeo, eletros, TVs, panelas, utilidades domésticas e muito mais E se você ainda não for inscrito, inscreva-se pra acompanhar, ative aqui o sininho Pra não perder o próximo E se gostar, deixa o like pra ajudar a gente Assim o YouTube recomenda esse vídeo pra mais pessoas Aparelho de jantar e chá R$ 179,90 Tem aqui ó, as taças de R$ 19,90 Pessoal, tá chegando bastante novidades pro final de ano E eu vou mostrar tudo pra vocês Eu quero agradecer aos inscritos, a você que vem, que comenta Muito obrigada! Refrigerador de 334 litros, que era R$ 2.999,00 Ou R$ 2.699,00 R$ 300,00 aí de desconto Lembrando que eu faço tour também em lojas que tem móveis Pra cozinha, sala, quarto Aqui no Carrefour também tem dia que eu mostro móveis Hoje eu vou mostrar colchão Tem até café, pessoal, assista até o final Que tá cheio de novidades Refrigerador R$ 3.999,00 474 litros Era R$ 4.249,00 E hoje tá com R$ 250,00 de desconto Tem esse lindo painel E a da Electrolux Me conte aqui nos comentários Se na sua cidade tem o Carrefour Se não tem, pessoal Tem o Carrefour online Fica aí a dica O top 739 de 5 bocas Esse é Consul E de 4 bocas R$ 549,00 Se você conhece alguém que tá pesquisando preços Vai casar, já compartilha esse vídeo E desde já agradeço pela ajuda Fogão, pessoal R$ 2.349,00 Olha que lindo esse fogão Quatro bocas Electrolux Mesa de vidro Uma cor aí mais nova Tem o Itatiaia de R$ 999,00 E também de mesa de vidro Pra você que quer receber mais vídeos Ative aqui em cima o sininho E siga a gente também no Instagram do canal Roborrutinha de Tudo um Pouco Sempre tem meu dia a dia Novidades e mais aqui do canal Fogão R$ 1.199,00 5 bocas Electra Glass Aqui é R$ 1.699,00 Tem dupla função Refrigerador e freezer Aqui tem frigobar de R$ 1.049,00 Esse é Mideia E aí tem outros modelos aqui também E é uma sugestão de uma seguidora que nos acompanha Esse é R$ 1.399,00 Fritadeira de R$ 499,90 Por R$ 329,00 R$ 170,00 de desconto Essa é de 4 litros Aqui é R$ 549,00 Micro-ondas Todo espelhado da Filco E esse R$ 549,00 Também de 20 litros Filco Gente, aqui ó Liquidação Tem essas bancadas Tem teclado Escovas Cafeteiras Batedeiras E muito mais Sempre é bom dar uma olhadinha Pra você que tá pesquisando aí Quer achar liquidação Promoção As bancadas de descontos Que tem em todos os carregos que eu vou, gente No litoral Interior Pode ser que tenha coisas diferentes Porque é liquidação Aqui ó Jogo de facas De R$ 74,99 Por R$ 47,96 É Tramontina, viu pessoal? Conjunto de frigideiras A partir de R$ 39,99 Duas peças Tem nessas cores E se em algum momento Desse vídeo Ele te ajudar Não esqueça de deixar o like Pra fortalecer o canal Cusco zero R$ 74,99 Letera R$ 39,99 Tem panelas avulsas E aí São modelinhos E cores diferentes Que tá chegando aqui na loja Pra quem não me conhece Sou Rutinha de Tudo um Pouco Eu compartilho pesquisa de preços Há quase seis anos aí A gente agora em novembro Vai acompanhar a Black Friday Como todos os anos A gente pesquisa preços Antes, durante a Black e depois Feirinha de Louças R$ 3,99 Tem pratos, bols Tem pratos rasos e fundos Tá, pessoal? Guardanapo R$ 2,19 Tente tudo um pouco Hoje por aqui Assadeira de vidro R$ 24,99 R$ 3,99 Rolos de alumínio R$ 3,19 Tem mais frigideira De R$ 39,99 Tem algumas cores E pra você E pra você que quer Comparar preços Temos vídeos aqui De outras lojas Americanas Havan Casas Bahia E muito mais, pessoal E pernambucanas Sempre com enxoval De cama, mesa e banho Jogo de panelas R$ 489,90 Vi na cor rosa E no preto Vem até assadeira Leiteira Frigideira Um jogo completo Tramontina Turim Investimento Antiderente Star Flow E as taças De R$ 19,99 Olha que lindas Copa avulso R$ 1,79 Panela de pressão Vancouver R$ 199,99 Geralmente é de R$ 2,99 E aqui tem utensílios A partir de R$ 14,99 Tem concha Pincel Olha, pessoal Pegador Muita coisa que a gente usa No nosso dia a dia Ralador R$ 10,99 E aí tem kits De utensílios Muitas utilidades domésticas Olha, pessoal Tem espátulas E forma de R$ 27,99 E assim vai Panelas de R$ 119,90 Por R$ 78,97 Até eu vou levar Dessas panelas hoje Pessoal É muito boa Tem assim também De R$ 129,90 E eu gosto De vir no Carrefour E ver as promoções Às vezes dá pra gente Levar, né, gente Olha R$ 99,99 Panela de pressão Panela de pressão Vancouver Aí, ó R$ 199,90 Algumas eram R$ 229,00 Baixou um pouquinho Jogo de panela R$ 199,99 Antiaderente Tem esse de R$ 159,90 Panela looks E eu quero agradecer A vocês que vêm Que comentam Que deixam curtida Feirinha de plástico A partir de R$ 9,99 Ah, gente Tem de R$ 9,49 Também Cestinho, olha Colchão Tem uma variedade aqui E a sugestão De uma seguidora Olha o preço, gente Tá com desconto Tem até de R$ 335,92 Pessoal Tem as garrafinhas Pra colocar azeite e vinagre R$ 39,99 Jogo de potes Também nesse preço Tem bastante coisa Pra colocar tempero Eu tô passando aqui No corredor Pra mostrar pra vocês Tem de R$ 42,99 Tem as latas A partir de R$ 34,99 Aqui é pra colocar Pipoca R$ 8,99 E tem pra colocar Pipoca no micro-ondas De R$ 35,97 Caneca de vidro R$ 9,99 Canecão R$ 39,99 Vem fazer um tour Pelo supermercado Pessoal E mostrar pra vocês Cafeteiras também A partir de R$ 29,99 A francesa Italiano R$ 89,99 E a chaleira R$ 59,99 Tem os bules Também nesse preço Aí tem mais barato Tem pra todos os gostos E bolsos Aspirador Tem esse de R$ 399,99 Electrolux O robô É R$ 349,99 Já me conte Qual você gosta Se prefere assim Ou o robô Assim eu pesquiso mais Agradeço a todas as dicas Sugestão São sempre bem-vindas Aspirador robô De R$ 899,99 Filco Pra quem assistiu O outro vídeo Ele tava mais de R$ 1.000 E baixou um pouquinho E se achou mais barato Por aí Diga onde foi Que a gente vai lá gravar Pra ajudar o pessoal Que vem pesquisar preços Aqui é o vaporizador A partir de R$ 149,98 Desamassa a roupa direto Do cabide Super bacana aí E aí tem uma variedade De ferros Pra você que ama Passar roupas E prefere ferro Já me conte Se você prefere ferro Gosta mais do vaporizador Aí eu vou pesquisando Pra vocês Olha gente Esse é da Mongeon R$ 159,99 Tem os ferros Mais baratinhos Umidificador R$ 159,90 Sugestão de uma seguidora E aqui ó Tem purificador Até de R$ 209,99 Ventilador Ventilador 109 Durante a semana Eu vou postar mais vídeos Pra vocês Fique ligadinho Se quer receber Todos os nossos vídeos Ative aqui em cima O sininho Pessoal Geladeira De R$ 2.949 375 litros Era R$ 3.249 Você vai economizar aí R$ 300 Ela é turbo freezer Forminha suspensa Pra dar mais espaço Iluminação interna de LED TV de 55 polegadas R$ 3.499 Por R$ 2.399 É 4K E essa R$ 2.599 Arfai R$ 3.99 Olha que cesto lindo Gente Ela é de 5 litros e meio Modelinho mais novo aí Da Britânia Ela é redstone Panela de R$ 1.99 Vem um suporte Pra cozinhar os legumes No vapor E a sugestão também De uma seguidora Que segue a gente Aqui no Youtube E no nosso Instagram Que é o ArrobaRutinha De Tudo Um Pouco Agradeço a vocês Que sempre deixam dicas Essa é R$ 239 Com visor glass Também prepara 10 xícaras Ela refoga Cozinha Aquece Tem as opções aqui Tem outras aí Até R$ 179,90 Tá pessoal Olha a da Eugene Aqui do lado Essa R$ 189 É da Monjo E o grill R$ 229,98 Já vai comentando aqui pessoal Que vocês querem ver Aquilo que vocês estão pensando aí De comprar no final de ano Em novembro Na Black E eu vou anotando E já pesquisando Para vocês Aqui é a fritadeira Com visor glass Da Fioco Tem esse lindo cesto também Aqui ó Jogo de taça R$ 59,99 E as garrafas R$ 34,99 Micro-ondas Tem esse de R$ 599 Ele é o Conso Função Tirodorme No descongelar É de 32 litros Tem outro aqui De 34 litros De R$ 849,90 Por R$ 699 Também tem a função Descongelar E várias opções Tem mais forno De R$ 419,90 36 litros Para você que quer ver Mais conteúdos nossos Mais vídeos assim Vou deixar aqui No final desse vídeo Os cards Com vídeo aí De outras lojas Micro-ondas R$ 969,90 Por R$ 699 34 litros Da Mondion E você que quer ver vídeos Aí de looks Roupas Calçados Vocês podem assistir Também fiz só aqui no Youtube Lá no meu outro canal Eu vou deixar aqui No final desse vídeo Um vídeo Para vocês clicar E assistir Pipoqueira R$ 189,90 Tem panificadora Torradeira Tudo para o seu momento Do café E é isso Tá gente Que pude mostrar Nesse tour Espero que tenham gostado Desse vídeo Muito obrigado Por acompanhar A gente aí No Youtube Quer assistir mais vídeos Inscreva-se no canal Se ainda não for inscrito Se já for inscrito Dá uma olhadinha Se o sininho Tá ativado Para receber todos Obrigado mesmo Agradeço a você Que deixou comentário Que compartilha Com seus amigos E que clicou No botão gostei E apareceu o botão Hiper E você aí Ajudou a espalhar Os nossos vídeos Quer ver mais cafés Alimentos E muito mais Deixa nos comentários Beijos E até a próxima Tchau tchau Pessoal